A visita começou cedo e mudou a rotina dos estudantes. Aqui na Fundação Educandário Princesa Isabel, cerca de 500 crianças e adolescentes participam de atividades educacionais, culturais e artísticas variadas. Sempre nos horários em que não estão na escola, como forma de tirar esses jovens de momentos ociosos. O grupo conheceu cada uma das salas da Fundação, entre elas a de informática, reforço escolar, cabeleireiro e culinária. As atividades escolares e profissionais acontecem devido a parcerias com os governos municipal e estadual, além de convênios com empresas privadas. A Fundação não possui fonte de renda, funciona através de doações e parcerias. E foi através de um desses amigos que a visita do grupo foi agendada. Os americanos estão no Brasil para um encontro com o ministro da Educação que vai acontecer amanhã no Rio de Janeiro e aproveitaram para conhecer o trabalho desenvolvido no país para um projeto chamado Escola Irmã. Representando 12 estados americanos, esse grupo é formado por educadores que ocupam cargos equivalentes aos secretários de educação. A ideia da visita é criar uma relação com o país e levar para o exterior exemplos de ensino para serem adaptados por lá. Segundo Gene Wilholtz, diretor executivo do Ministério da Educação norte-americano, as ideias encontradas aqui são inovadoras e chamam a atenção por preparar o aluno para a vida social. Nós estamos particularmente nessa escola por causa do comprometimento com os jovens e também por causa da inovação. Nós entendemos que podemos tirar benefícios e levarmos para casa. A Fundação pretende também ser apoiada por empresas americanas para o desenvolvimento das atividades, seja com parcerias, convênios ou com a troca de experiências. Além disso, a instituição quer estabelecer uma troca de informações entre estudantes e educadores dos dois países e, quem sabe, proporcionar a alguns alunos um intercâmbio. E pela reação dos americanos, parece que a parceria será firmada. Eu espero que realmente façamos isso de fato. Nós estivemos conversando sobre talvez fazer a troca de informações entre os estudantes, troca de tecnologias e esperamos que outros estados façam isso também e talvez o intercâmbio entre as nossas escolas.